Uma das coisas que as pessoas mais procuram na internet, aqui no YouTube, e que envolve o termo contrabaixo, é se tem uma diferença entre baixo e contrabaixo. Será que são dois instrumentos diferentes? Tem duas formas da gente responder isso, uma simples e uma complexa, e a gente vai ver as duas aqui nesse vídeo. Oi pessoal, o meu nome é Alexandre Piazza, nesse canal eu te ajudo a tocar contrabaixo acústico melhor, e hoje a gente vai tirar de uma vez por todas essa dúvida, se tem diferença entre baixo e contrabaixo, e quando faz sentido essa diferença. Respondendo de uma forma bem curta, bem simples e rápida, não tem diferença nenhuma. Quando a gente está falando de um instrumento, o contrabaixo ou o baixo, essas palavras são intercambiáveis, ou seja, a gente pode usá-las significando a mesma coisa. É uma forma simples e rápida de falar contrabaixo. Baixo seria uma forma simples e rápida de falar contrabaixo. Assim como a gente tem cello, para quando a gente quer falar violoncelo, ou quando a gente chama alguém de Zé e o nome da pessoa é José, ou de Chico, quando o nome da pessoa é Francisco. Falando de violoncelo, é legal a gente abrir um parênteses aqui bem rapidinho, para falar que tem alguns instrumentos que o nome deles vem de uma variação de um outro instrumento. O violoncelo vem de viola, que é um instrumento de cordas que se usa na orquestra. A viola é a forma, vamos dizer assim, o padrão. Aí a gente tem uma violinha, que seria como os italianos chamaram o violino. Violino é uma violinha. E a gente tem o violoncelo, que seria um violon, ou seja, uma violona, mas o cello, de violoncelo, é a forma diminutiva, então seria um violãozinho. E a gente tem um outro instrumento que é muito parecido com o contrabaixo, que é usado hoje em dia para tocar música antiga. Ele pode ser considerado assim o avô do contrabaixo, ou pai do contrabaixo, que é o violone, que aí seria o violãozão. Se você chegou até aqui e está gostando desse conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e clicar em curtir no vídeo. Aí você vai ficar sabendo quando tem vídeos novos no canal e também vai me ajudar com o YouTube, ele vai me mandar o meu vídeo para mais gente. Mas, falando de baixo e contrabaixo, tem sim uma diferença entre esses termos quando a gente está falando de uma questão musical. O baixo, além de ser o instrumento baixo, é uma função na música. Ou seja, tem instrumentos que tocam o baixo da música. E o baixo, quando eu falo esse baixo, não é o instrumento baixo, mas sim as notas graves. A gente pode falar para um pianista, por exemplo, que ele está tocando um baixo quando ele está tocando a nota grave de um acorde. A mesma coisa pode acontecer para uma guitarra, para um violão. Então, o baixo do acorde é sempre a nota mais grave do acorde. E aí, quando a gente está falando do baixo do acorde, a gente não está falando do instrumento, e sim dessa nota. Baixo também pode ser usado como um sinônimo para grave. Assim como alto é o contrário de baixo e alto significa agudo. Então, a gente pode falar que alguém está cantando muito alto. Ou seja, ele está com a afinação um pouco aguda demais e a nota está um pouco alta. A gente pode falar que está um pouco baixo quando está um pouco grave demais. Um cantor pode tentar cantar uma música num tom e falar assim nesse tom está muito alto para mim, eu não consigo alcançar essas notas. Então, a gente tem que fazer essa música mais baixo. Então, significa isso também. Baixo pode significar grave. E tem ainda uma terceira forma da gente usar a palavra baixo, significando uma outra coisa, que é uma região ou um espectro dentro das notas musicais. A gente tem, no coral, a gente tem o baixo, que são os homens com a voz grave, é o baixo. Tem depois o barítono, aí tem o tenor, contralto e soprano. Ou seja, cada vez vai ficando mais agudo. Tem instrumentos que eles conseguem tocar notas dessa região, baixo, e eles têm um nome deles, vem como forma de dizer que eles conseguem chegar nessa região. Que é o caso do clarinete baixo, do saxofone baixo ou da flauta baixo. Esse baixo no nome significa que eles conseguem tocar notas dessa região do baixo. E é justamente daí que vem o nome contrabaixo. Contra, em latim, significa algo parecido como oposto. Então, a gente tem o contraponto, por exemplo, que é uma nota, e a gente tem uma outra nota fazendo oposição a essa, ou seja, num sentido oposto. Daí que vem o nome contrabaixo. Ele está numa oposição ao baixo. Ele está mais grave ainda que o baixo. E tem essa região contrabaixo. E é justamente por alcançarem essa região contrabaixo que tem alguns instrumentos que recebem o nome de contrabaixo. Tem o contrabaixo elétrico, o contrabaixo acústico, o saxofone contrabaixo, a flauta contrabaixo, e tem o contrafagote. Que aí, nesse caso, ele só recebeu o contra. Ele não recebeu o contrabaixo, o fagote contrabaixo. Mas ele significa isso. Esse contra significa que ele está tocando nessa região contrabaixo. Aí você está se perguntando, mas, então, se tem um instrumento que se chama contrabaixo, deveria ter um instrumento que se chama baixo, e que toca as notas da região baixo. Existia um instrumento que tinha esse nome, e era justamente o violoncelo. O violoncelo, antigamente, as pessoas, quando escreviam na partitura, escreviam baixo, e eles estavam falando do violoncelo, ou de algum instrumento que estivesse tocando aquela função baixo lá, usando as notas da região baixo. Com o tempo, as pessoas começaram a usar o termo baixo, significando os dois instrumentos, tanto o contrabaixo quanto o violoncelo. E ainda hoje é muito comum, numa orquestra, o maestro virar para os violoncelos e para os contrabaixos e falar, agora só os baixos. E ele está falando os dois, ele não está falando só os baixos, os contrabaixos. Ele está falando os cellos e os baixos. E dependendo do idioma, a gente ainda tem outras formas de chamar esse instrumento aqui, para além de contrabaixo. Como é o caso do inglês, eles chamam também de double bass, que seria algo tipo baixo dobrado ou baixo duplo, que tem a ver com essa história que eu acabei de falar do violoncelo, ser o baixo da época. Antigamente, para a gente conseguir chegar na região contrabaixo, para a gente conseguir ter notas tão graves assim, você precisava ou ter cordas muito grossas, porque não existiam cordas de aço, que nem a gente tem hoje, elas são de 1950, a partir de 1950. Antigamente, se usava corda de tripa, e para conseguir chegar nessa região, você precisava de uma corda super longa. Então, você precisava de instrumentos que eram muito grandes. E como o cello era o baixo, e ele era quase o dobro do tamanho do cello, eles começaram a chamar ele de double bass, ou seja, o baixo duplo, porque ele é o dobro do tamanho. Agora, tem diferença entre contrabaixo acústico ou baixo acústico, e contrabaixo elétrico ou baixo elétrico? Tem sim. Esse instrumento aqui é o contrabaixo elétrico ou baixo elétrico, e ele foi criado mais ou menos na metade do século XX ou 1950, por ali, nos Estados Unidos, e ele foi feito como uma forma grave da guitarra. Por isso, em inglês, o nome dele é bass guitar, ou seja, é a guitarra que consegue tocar a região baixo, a região grave. E ele é visualmente muito parecido com uma guitarra, mesmo se você já viu uma guitarra Stratocaster, é muito parecido com o baixo jazz bass, que é o modelo desse baixo aqui, e eles foram criados mais ou menos na mesma época. E acontece que a afinação do contrabaixo elétrico é a mesma da afinação do contrabaixo acústico, ou seja, os dois têm notas nessa região do contrabaixo, por isso a gente pode chamar os dois de contrabaixo, porque eles tocam essas notas contrabaixo. Normalmente, alguém que já sabe tocar contrabaixo acústico ou contrabaixo elétrico tem uma facilidade de aprender o outro, mais do que uma pessoa que, por exemplo, não sabe tocar nenhum instrumento, ou uma pessoa que sabe tocar piano ou flauta, e agora quer aprender um desses dois instrumentos do zero. Além disso, o baixo elétrico tem o nome de elétrico, justamente porque ele precisa de um cabo ligado no amplificador, ligado na tomada, na energia, para a gente poder amplificar o som dele, porque ele sozinho não tem som quase nenhum, ele não tem nenhuma projeção sonora, porque o corpo dele é duro, é uma madeira, não tem uma caixa que ressoe o som e que faça essa questão acústica dele ter mais volume sonoro. Para isso, tem um instrumento, que é como se fosse um baixo elétrico, só que num formato com um corpo de violão, e esse corpo de violão ressoa e faz com que ele tenha alguma projeção sonora, e esse instrumento se chama baixolão. E é assim que a gente chega na parte acústico do nome contrabaixo acústico, ele não precisa de nenhuma rede elétrica para ter uma projeção sonora, o próprio corpo dele já faz com que a vibração do corpo faça com que o som dele seja bem alto, ele tenha bastante volume. Algumas pessoas ainda chamam esse instrumento aqui, em português, de baixo de pau ou de rabecão, e a história desse nome rabecão é muito parecida com a história do violoncelo ali. Tem um instrumento que chama rabeca, que é muito parecido com o violino, e esse aqui seria uma forma grande da rabeca, então o rabecão. Eu posso fazer um vídeo só falando dos nomes do contrabaixo em outras línguas e por que eles têm esse nome nas outras línguas e em português, mas acho que seria uma história para um outro vídeo. O que vocês acham? E por que as pessoas se confundem em usar baixo e contrabaixo? Por que elas acham que são dois instrumentos diferentes? Eu acho que tem a ver com o fato de baixo ser meio informal, e as pessoas pensam assim, ah, ele está falando que vai tocar baixo, então ele deve tocar em uma banda, ou uma coisa assim. Quando a gente fala que vai tocar contrabaixo, parece muito sério, muito formal, então tipo, parece que eu vou tocar em uma orquestra. Mas na verdade, isso é só preconceito, assim, eu acho que a gente tem que ter na mente que baixo e contrabaixo são a mesma coisa, significam só uma forma reduzida de um nome. Resumindo então, baixo e contrabaixo são palavras que podem ser usadas para descrever o mesmo instrumento. O baixo elétrico ou contrabaixo elétrico, baixo acústico ou contrabaixo acústico. Não tem diferença nenhuma. Baixo pode ser uma função na música, o baixo de um acorde, ou baixo também pode ser uma região, e aí tem instrumentos que tocam essa região, como a flauta baixo, o baixo que canta no coral, e essa é a ideia do baixo. Contrabaixo, então, seria uma região que é mais grave que a região baixo. Esses dois instrumentos, tanto o elétrico quanto o acústico, conseguem atingir notas que estão nessa região, na região contrabaixo. E a última coisa é que baixo elétrico e baixo acústico são sim instrumentos diferentes, apesar deles tocarem na mesma região, terem muitas coisas em comum, mas eles são instrumentos diferentes. E é isso aí, eu espero que você não tenha mais nenhuma dúvida entre o uso das palavras baixo e contrabaixo, quando faz diferença, quando tem sentido usá-las de formas diferentes, e quando não. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou, então clica aí em curtir, compartilha com alguém, e se inscreve no canal mais uma vez para você ficar sabendo quando lançar vídeos novos. Se você ficou com alguma dúvida ainda, comenta aí, a gente continua essa conversa na caixa de comentários aqui do vídeo. E se você está afim de aprender mais contrabaixo acústico, eu fiz uma playlist para você com vários vídeos explicando os fundamentos do contrabaixo. É só clicar e começar a aprender. E aí